Música Fala família, Luiz do Clube na área Recentemente muitos de vocês mandaram mensagens pelo Instagram, pelo Facebook, aqui pelo Youtube também Com dúvidas de como que eu fiz a adaptação da Texas e da Nevada Eu achei muito legal fazer um vídeo sobre isso Pra mostrar pra vocês que não é nenhum dragão de sete cabeças Que é muito tranquilo você fazer a adaptação de um novo membro da família Dentro da sua casa Seja ele um cachorro, um gato, uma ave, até mesmo uma criança É só a gente levar em consideração que os nossos membros da família Nossos pets, nossos familiares e tudo mais Tem que estar muito bem educados, equilibrados pra chegada de um novo membro E algum dos pontos mais importantes pra que essa adaptação seja feita da melhor forma possível Da maneira mais tranquila do mundo Eu vou passar aqui pra vocês Pra que vocês possam fazer a adaptação de um novo membro na família de vocês também Mas antes de eu passar dessas 5 dicas pra vocês Não deixe de se inscrever aqui no canal E também acionar o sininho de notificações E venha fazer parte dessa família A primeira coisa que a gente tem que se preocupar Em relação a chegada de um novo membro pra nossa família É se o ambiente que ele vai chegar A casa ou apartamento Se ele vai ficar num quarto ou algum lugar um pouco mais restrito Está preparado pra ele E se ele vai ficar com bem estar lá em cima Sempre muito bem Ou seja, é muito importante você pesquisar E saber realmente o que o seu novo pet vai precisar E se as condições que eles vão encontrar Vão ser propícias pro bom desenvolvimento deles Nessa hora é muito importante se preocupar com o enriquecimento ambiental O tipo de alimentação Como que eles vão fazer o cocôzinho, o xixizinho diário deles Se você vai ter tempo pra destinar atenção pra ele ou não Então se preparem Não é só assim Ah, deu vontade de ter um segundo cachorro Ou um segundo gato Ou ter uma ave em casa Não é tão simples assim Você precisa estar muito bem preparado Um segundo ponto muito importante É saber se você realmente vai ter condições De bancar esse novo animalzinho dentro da sua casa Está cada vez mais comum Histórias de pessoas que acabam se precipitando Em adquirir um novo pet E tem que se desfazer dele depois É muito importante levar em consideração Que estamos falando de uma vida E assim que trazemos ela pro nosso lar Pra nossa casa E damos um estilo de vida pra ela Ela vai se adaptar àquilo E vai ser muito difícil perder aquilo depois Ou seja, o sofrimento de um cachorrinho Que chegou na sua casa Ou qualquer outro pet E que depois ele tem que voltar pro seu local de origem Ou até pior Ser abandonado na rua Vai ser um trauma gigantesco pra vida dele Saber que os seus pets estão muito bem educados Muito bem equilibrados E que vão recepcionar esse novo membro Com toda a tranquilidade do mundo É essencial Então antes de pensar em ter um novo membro Seja ele um cachorro, um gato, um papagaio Os seus animais que estão presentes na casa já Tem que saber respeitar limites Tem que ter comandos básicos Nas suas cabecinhas Tem que ter exercícios diários bem estruturados E saber que as trocas de afeto vão acontecer quando coisas boas acontecem E que toda vez que problemas comportamentais acontecerem Ataques de possessividade Não deixarem que o seu novo membro possa locomover na casa com tranquilidade Você vai estar apto pra corrigir E mostrar que todos devem obedecer uma hierarquia E que eles não devem disputar hierarquia entre eles Isso vai facilitar demais E vai acelerar todo o processo de adaptação do novo membro da sua família Outro ponto muito importante levar em consideração É saber que não necessariamente o novo integrante da sua casa Vai ter o mesmo comportamento, as mesmas manias, os mesmos hábitos Que os outros integrantes da família E assim é importante estudar caso a caso Sabendo como cada um vai se portar E fazer com que a casa toda, que todos os integrantes Possam se comunicar e viver em harmonia Com tranquilidade total Sem ter que ficar arrancando os cabelos por aí E um dos pontos mais cruciais dessa história toda É ter certeza que todos eles vão ter necessidades idênticas Só que com intensidades que podem variar um pouquinho Todos vão precisar de atenção, exercício, disciplina, afeto Muitos casos passear Muitos casos poder levar em outros locais pet friendly Como shoppings, como restaurantes e tudo mais Se encontrar com outros animais na rua, em passeios, em parques e tudo mais E como eu falei, uns vão precisar um pouco mais disso Outros vão precisar um pouco menos disso Só que todos eles vão ter essas necessidades diárias E que vão ter que ser supridas Para que você não tenha probleminha dentro de casa E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado dessas 5 dicas E que vocês possam colocar isso em prática na casa de vocês Não deixe de se inscrever aqui no canal E também acionar o sininho de notificações Para ficar por dentro de tudo que eu posto aqui para vocês E claro, acompanhar todo o meu trabalho pelo Facebook e pelo Instagram Porque eu posto bastante coisa por lá também Espero vocês no próximo vídeo aqui do canal E é isso aí pessoal, tchau, tchau E aí E aí E aí